O Redmi 5A é a mais recente aposta da Xiaomi no segmento de entrada trazendo um smartphone básico para competir na faixa dos R$ 500. Comparado ao seu antecessor, temos uma câmera frontal melhorada além de agora permitir dois tipos de operadora e um cartão microSD ao mesmo tempo. Para manter o preço competitivo, a fabricante acabou realizando alguns cortes como a sua bateria, que foi reduzida, e o carregador fornecido, que é menos potente. Será que o Redmi 5A é alguma opção de smartphones de entrada ou há opções mais interessantes no mercado? A embalagem é simples e traz algumas informações sobre as especificações do aparelho incluindo também o de tela, o tipo do processador e a resolução da câmera. A versão cedida ao todo celular pela GearBest é a Global, que vem com a MIUI com suporte ao português brasileiro. O 5A vem apenas com o essencial para usar o aparelho. Um carregador de 5W, um cabo USB no padrão micro USB, um guia rápido de usuário e a chavinha para abrir as gavetas, o cartão SIM e microSD. O Redmi 5A vem com gaveta dupla, sendo uma para chip de operadora e outra para chip e cartão microSD. Diferente do modelo anterior, em que o usuário tinha que escolher usar dois chips ou então expandir a memória interna do aparelho. Outra novidade está na câmera frontal, que agora conta com maior abertura da lente, permitindo que mais luz entre. O resultado disso é que você tem selfies mais claras. O sensor de infravermelho continua presente no aparelho, o que é um ótimo diferencial comparado aos demais smartphones de entrada. Ele permite que você controle eletrônicos em geral, além de TVs e Smart TVs. O aparelho conta com botões capacitivos que não são retroluminados. Do lado direito temos o botão para ligar e desligar e controle do volume. Na parte superior, a entrada P2 para fone de ouvido e o microfone. Do outro lado, temos a entrada micro USB e outro microfone. E na traseira, na parte inferior, temos o alto-falante. O aparelho manteve a mesma boa tela IPS LCD de 5 polegadas, com boa reprodução e equilíbrio de cores e bom ângulo de visão. O hardware também é o mesmo, incluindo o Snapdragon 425 em duas versões de memória. Esperava-se um chipset mais atual, mas o modelo básico da Xiaomi ainda oferece boas especificações e fica acima de muitos concorrentes. Em benchmarks, conseguimos resultados similares ao Redmi 4A. Mas em um teste mais prático, ele demonstrou ser mais lento do seu antecessor. Talvez por falta de otimização da MIUI 9. O design é praticamente idêntico, assim que uma qualidade de construção. Ele é ligeiramente mais alto e estreito. Assim temos um smartphone feito em plástico e com acabamento metalizado, que infelizmente risca com muita facilidade. As câmeras mantêm as mesmas resoluções da geração anterior. Capturamos algumas fotos e percebemos que a qualidade é a mesma de antes. O microfone era um ponto negativo do Redmi 4A e continua decepcionando no Redmi 5A. E por algum motivo sem explicação, a Xiaomi decidiu reduzir a bateria do seu novo smartphone básico, ao mesmo tempo em que incluiu um carregador menos potente, o que deve fazer com que o aparelho passe mais tempo na tomada. Mas isso saberemos apenas quando realizarmos o nosso teste de bateria para saber se a autonomia foi comprometida. O aparelho vem com a MIUI 9.5 Global, com base no Android Nougat e suporte ao português Brasil. Mas não há garantias que o mesmo seja atualizado futuramente para o Oreo. O Redmi 5A veio com pequenas novidades comparada ao seu antecessor. O aparelho manteve o mesmo hardware de antes, mas entrega um desempenho inferior. A bateria menor também deve comprometer a autonomia, que saberemos com certeza quando realizarmos os nossos testes. O novo smartphone básico da Xiaomi não apresenta um avanço considerável entre as gerações. No entanto, contra rivais como o Galaxy J2 Prime da Samsung e o K4 novo da LG, ele já pode ser uma opção interessante. Para termos um veredito completo sobre o que o aparelho tem a oferecer e se ele realmente é uma compra indicada, realizaremos vários testes para nossa análise completa. Tanto o Redmi 5A quanto o 4A podem ser encontrados na GearBest pelo mesmo valor, você confere nos links abaixo. Em breve volto com os resultados dos nossos testes e enquanto isso aproveite para se inscrever aqui no canal. e aqui é Francisco Lucena e nos vemos na próxima! Tchau!